Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um vídeo mais um assistindo Scarlet Lady A.U. E dessa vez a gente vai ver com Scarlet Lady vs Rock Moffat número 2 E a galera gostou bastante desse primeiro episódio, então vou trazer o segundo aqui Se não mais vocês tão curtindo se vocês querem ver mais, tá bom? E lembrar também que todos os conteúdos são o primeiro pra quem é membro aqui do canal Ajuda muito a manter o canal de pé, muito a hora que não quer mesmo que manter o canal de pé São demais, e que elas vai ter todo o conteúdo antecipado, lembrinhos exclusivos Além de poder às vezes pedir react também no seu tier Teja a casa coruja, agora ele fala, serve as flores mal, rio, dentre muitos benefícios Não vai rolar muito a falar, mas são muita coisa Mas se você não pode ser um amigo, deixa aquele like, já apoia demais o canal Então se inscreva aqui embaixo pra gente chegar aos 10 mil inscritos Vai ser top, e agora sem muito mais desilongas Ah, até estradeu pus, Paulo Gato! Tô trazendo pra vocês só agora pelas coisas de Reksan que teve essa semana aí Não deu pra gravar no comecinho, a segunda parte da Scarlet Lady Album Uma diversa alternativa de Miraculous em que Chloe Bourgeois acabou se tornando a Ladybug Não a Marinette Aqui tem a primeira parte que é muito importante Ah, eu esqueci de falar Vocês não só conseguiram bater a meta da parte passada muito bem como fizeram isso em menos de 24 horas Sério, atualmente que o doutor gravando isso aqui tá com mais de 15 mil likes O que prova que vocês amaram ver o mundo em que a personalidade única da Chloe é um pilar pras mudanças E que se os vídeos já ou continuarem batendo mais de 10 mil likes Eu tento fazer com que ela seja semanal e tenha uma parte toda sexta-feira Eu ainda não decidi isso E quando Miraculous entrar em ato mesmo, quem sabe não rola em uma semana da Scarlet Lady Resumindo rapidinho a primeira... Será que a gente já não tá na semana da Scarlet Lady aqui no canal? Ou no... Parte, mas que não muda o fato que você precise ir lá ver Chloe roubou da Marinette uma caixa pela vingança do que fez naquela manhã E ao chegar em casa, viu que tinha... Opa... Gente, só um... O editor vai cortar essa parte Deve de ter um editor Deve de cortar É uns brincos feios e um bicho voador dizendo que ela ganharia poderes Ainda que isso devesse ser pra Marinette E enquanto o coração de pedra destruia tudo Marinette resolveu ir atrás da sua melhor amiga Louca Que estava correndo atrás de cobrir a notícia Louca Chloe se transforma na Scarlet Lady Conhece Cat Noir e não gosta dele de primeira E no estádio prefere ficar se olhando no espelho do que ajudar a sepada Quem não gosta do Cat Noir, boa pessoa não é Tá bom? Isso até ver que um esquisitinho estava gravando tudo E aquele podia ser o seu momento de glória Quando Marinette chega salvando sua amiga O gatinho gosta da atitude dela A gente vê que independente do universo Marinette e Cat Noir tem um charmezinho E a Marinette é heroína, né? Que foi salvar sem poder mesmo Ele não, porque a outra heroína está bem ali Chamando um talismã que não sabia como usar Ou queria pensar em como fazer isso Por isso, sobra para Marinette comandando Cat Noir e Alia Que quebra o objeto do coração de pedra e libera o Akuma Mas aqueles dois estavam ocupados demais para anotar a borboleta fugindo Ou a própria Scarlet Lady que estava pita porque não estava conseguindo fazer nada Então ela usa os efeitos visuais do Miraculous Ladybug Para consertar tudo e chamar a atenção de volta para ela Recebendo os créditos pela maior parte das coisas que ela não fez É, esse é o bagulho mais roubado do Miraculous, né, mano? Tipo assim, todas as mortes, os danos, resolve tudo, filho Quando o Waze zapeava pela TV Encontrou uma reportagem sobre a nova heroína de Paris Sem entender quem é aquela Patricinha E lembram que eu disse que não tinha uma animaçãozinha da transformação da Scarlet Lady? Então, acontece que tem sim Animada pelo Sweetberry HP Que o canal e o link do vídeo estão aí na descrição Mas cuidado para não tomar spoiler Não vou nem ver, vou ver para aqui mesmo Olha o musiquinho Essa foi só a parte 1 do episódio de Origens E que agora começamos a parte 2 no começo do segundo dia de aula E que a Alia está mostrando para a Maynard Que ela criou o Ladyblog Um blog dedicado a trazer as últimas notícias Sobre a heroína mais incrível e legal de todas A Scarlet Lady Já fazendo uma cara de morte porque é uma das maiores haters dessa garota Mas muda de cara na hora Mas sabe quem que é a portadora, né? E quer apoiar a sua amiga com a ideia desse blog Que a deixa tão animada Concordando que é muito maneiro e tal Ainda permanecendo nas suas certezas Por essa dita cuja heroína Pelo que passou ontem E como é o segundo dia de aula Reacontece um evento muito bom Que é da Nathalie Implorando para o Adrian não ir para a escola Porque o seu pai não quer isso Coisa que não vimos na parte 1 de Origens Porque o capítulo começa depois disso Ou depois do encontro dele com o Mestre Fu Por favor Não faça isso O seu pai vai ficar furioso Aí ele foi pensando Eu já me deixei ser mandado e desmandado ontem Mas não mais Diga a eles o que você pensa Deve de não ser mais mandado ainda Pois diga a ele Vai tomar no... Que isso? E agora o pequeno Agresti Pensa que deve ter guardado O que ele sente por tempo demais E tinha muita coisa para sair Terminando essa parte com Por favor dele para Nathalie Que vai avisar ao pai dele Mas não com aquelas palavras Considerando que nessa As leis de conteúdo São determinadas pela criadora Em alguns casos Vamos ter muita sinceridade Da parte das pessoas Em relação aos outros Como foi nesse caso E depois já tem Ele realmente mandou o Gabriel Para aquele lugar Ele finalmente consegue entrar na escola Louco, louquinha Não, nada É, graças a Scarlet Lady Você estava completamente furioso Foi muito legal É, eu acho Não tão legal Contar Scarlet Lady Scarlet Lady? Por que esses manés Não estão falando da Scarlet Lady? Uma vez monstro Sempre um monstro Essa coisa de monstro Que ela fala É igual a uma das falas Originais Que quase leva o Ivan A ser akumatizado de novo Se não fosse pela Marinette Só que aqui Aparentemente Isso não influenciou Porque Chloe Estava de longe Escutando a conversa Não participando dela E vendo o Adrianzinho Passando a ler Ela pergunta Se ele não acha Se a Scarlet Lady Totalmente incrível Mas na verdade Ele acha que o Cat Noir Foi impressionante Ah, você tem que falar Naquela garota Com Maria Chiquinha Dando para ouvir A cara da Chloe Quebrando por dentro E concordando que Ele é Impressionante Quase parecendo Que ela está Cuspindo sangue Chloe foi basicamente Relevante para o Ivan Agora Porque nessa próxima parte Já estamos na sala de aula Em que ela senta Ao lado da Sabrina E pergunta Se não acha A Scarlet Lady Totalmente incrível Respondendo que sim Sabendo que ela Responderia aquilo E pergunta Se viu o cabelo A roupa da Fabulosa Respondendo que sim Nem dando na cara Nem dando na cara Você viu Nossa E o cabelo Nossa E o cabelo Dela Você viu Como está fabuloso Que não são Legais Contar a Chloe Obviamente Porque ela já fica nervosa Sem entender Por que a Chloe Está falando tanto Da nova heroína Da cidade Ou a desenha Está muito bonitinho De novo Sério E no momento Em que Marinette Chega para o seu primeiro dia Adrien fica babando Por ela E pensando Que é a lisa garota Que os ajudou Com o vilão E ela está na classe Está muito bonitinho Esse traço Né cara Muito fofo E o Chloe Nota o olhar Interessado dele Para Marinette Que esquenta O pavio dela Justamente Pela existência Da Scarlet Lady Chloe não é um motor Para a reakumatização Do Ivan Em coração de pedra Ela fica tão focada Em si mesma Que não lembra De pregar o chiclete Na cadeira da Marinette E assim Adrien não tenta tirar E eles começam A relação deles brigados Olha só que maravilha Com isso A gente sabe O que acontece Marinette se meteu Na vida do Ivan Manda ele se declarar Para a Milene Só que ele faz De um jeito A Marinette É a verdadeira vilã Da série Né mano Eu estou falando O Monark Ele só dá Vorras oprimidos Do meio extremo E assusta Por isso Traz de volta O coração de pedra E a primeira coisa Que faz é Invader a sala Para pegar sua amada Já com a Milene Em um de seus punhos A Lia fica toda feliz De poder participar Da ação De novo E filmar isso Para o seu blog Chamando a Marinette Provavelmente porque Podem acabar ajudando De novo Que nem da última vez Mas Ela é pega Pelo coração de pedra Sim Ela Deixando sua amiga Meio pasma Ivan Onde você está indo Entregar uma mensagem Não se preocupa Milene Tudo vai ficar bem Ah Marinette Você tem certeza Mas é claro O Ivan nunca machucaria você Marinette está preocupada É com ela mesma Porque ele com certeza Machucaria a pessoa Que o influenciou A confessar E fez seu coração Ser partido Admito que é bem mais coerente O Ivan pegar a Marinette Do que a Chloe Porque ela teve bem mais Influência do que a Rainha da Maldade Enquanto isso Embaixo das mesas Tick berrava com aquela Loira oxigenada Que ela tem que salvar A Milene e a Marinette Aí ela Ah eu tenho Nisso a princesa Transforma em Scarlet Lady E vai pra ação Junto com o gatinho Que aqui não foi pego Pelo exército De pedra Porque a Ladybug Não sumiu por um momento E nisso já Passamos pra aquela cena Em que o coração de pedra Tá no topo da torre E seu perto de É bom que vai dando Umas cortadinhas Nossa exigimos Que ele berra das garotas Então se contente com metade Caralho Se contente com metade E com a Marinette Berrando por ajuda Em que seu rosto Estava prestes a ser Lixado pelo chão Até chegar na carne viva Cat Noir se adianta E pega a princesa Bem a tempo Porque se fosse esperar Pela Scar Ela só gera mais Scars nas pessoas Ficando maravilhada Com seu herói de preto Mas não podendo nem um pouco Ser chamada de princesa Ah e a Alia Segue stalkeando Tudo que a Scarlet Lady faz E pensando que ela tem Tudo sob controle Age de maneira Perfeitamente sensata E concorda com Todas as decisões dela Então Quando Rockmoth Cria seu rosto Por um amontoado De akumas Pra exigir que Scarlet Lady e Cat Noir Entreguem seus miráculos Porque já causaram Dando demais Marinette mesmo Fica peta E manda ele calar a boca Não venha trocar os papéis Aqui não Seu bote de lixo Sabemos exatamente Quem é o vilão aqui Você Caraca Eu tô gostando Que essa série Vai ser um pouco assim Mais tipo Tá ligado Tá ligado Não sei explicar Só aquele É aquele lá Esse aproveitou Do coração do Ivan Se tem uma coisa Que eu odeio É um valentão Que atormenta Suas vítimas É Ainda estamos falando Sobre o Rockmoth Princesa Não só o Adrian É sem filtros nessa rua Mas a Marinette também Já que originalmente A Ladybug fala Toda calminha Com o Rockmoth Mas aqui a Marinette Tá com sangue nos olhos E muito estressada Com tudo que vier acontecendo Na vida dela Desde ontem E não dá pra culpá-la No meio disso No meio disso No meio disso Chega a Scarlet Aniquilando a maldade Pra corrigir a bagunça Que eles fizeram Fazendo toda uma pose Pra avisar a todos de Paris Que ela A Scarlet Lady Sempre estará lá Para os proteger Soltando as centenas De borboletas purificadas Naquele show visual E vendo aquilo O Cat Noir diz Uau Seja quem for Embaixo daquela máscara Eu odeio ela Eu já mencionei isso Hoje Scar E vale ressaltar Que o coração do gatinho Bati ainda mais forte Pela Marinette Enquanto ela comia Cara, agora Aquele chip lá Do Cat Noir com a Marinette O Charinette Sei lá, mano Marichard Com as palavras E dava o dedo Porque, né Aqui é uma terra Sei ler Pós-showzinho da Scarlet Marinette conta Que o Pan e Milene Se amam Então se quiser derrotá-los Não tem esse negócio De ai, vai saber a identidade Vai ai, não sei Não, agora é possível Só mantê-los bem juntos Coisa que Cat Noir pode tentar Com a sua parceira Que nesse meio tempo Já tava subindo a Torre Eiffel Como uma perereca vermelha E chegando Tira uma selfie Porque aquele ângulo Com certeza tá perfeito Cat Noir mete o bastão No punho do coração de pedra Pra fazê-lo beijar a Milene Conseguindo soltar e Quebrar a pedra akumatizada Facinho Com a ajuda do cataclismo De alguma forma Provável que da mesma forma Que originalmente Os fazendo cair Torre abaixo E ai a Scarlet Chama o talismã Pra salvar aqueles dois ridículos E joga o papel akumatizado Do Ivan fora Mas Marinette o pega E lê o que ele estava Tentando cantar pra ela Não resistendo A mostrar pra Milene Que fica super contente E feliz com o Ivan Cara, tá muito bem desenhadinho Mas é claro Eu sempre vou salvar o dia Já que eu sempre tenho Que limpar a bagunça Do meu ajudante Viu o que ele fez com a torre? Ridículo, né? Sidekick Como é? Ajudante Ah não Você tem que vazar Antes que se transforme de volta Não se preocupa Vou garantir que saibam Nossa história E claramente Ela distorceu toda a história E o cat no ar Que lute Pra ter um pouco De dignidade E no dia seguinte de aula Marinette tem toda aquela ideia De sentar nos lugares Que Chloe expulsou Ela e Alya Porque né? Depois de peitar o rockmoth Com as palavras Ela não vai deixar Que o mal vença Por não fazer nada Ainda que aqui Ela esteja fazendo isso Pelo prazer de encarar a Chloe Já que não pode sair no soco Com ela E acontece isso Chloe chega perguntando Que caramba É aquele Marinette se impõe Falando que não vai mais baixar a cabeça Pra nenhum Super vilão da vida E isso inclui ela Cansou de acatar as suas ordens E desse rabo de cavalo ridículo Mandando-a sentar Lá no cantinho dela Como você ousa insultar O meu rabo de cavalo É por causa dele Que você tá louca? Chloe Isso é verdade? Ai Adrianzinho Essa valentona Você a forçou A sair do lugar dela E parece que você É a valentona aqui Olha não foi mesmo Essa coisa vai estar mais imponente Nada legal Chloe Não vamos mais ser amigos Se você continuar agindo assim Vai sentar E deixa a Marinette em paz Pro choque geral De todos os fãs de Adrianette Todas as variações Desse quadrado amoroso Que aqui se reduz A um triângulo Adrian fez em um dia de aula Algo que ele levou Quatro temporadas Pra fazer na série Eu gostei Porque ele só veio falar Algo parecido assim Em Rainha Banana Já que em Urso Malegre Ele não tá nem aí Que a Chloe só deu uma festa Pra ser legal Por um dia E dane-se Ela volta pro seu lugar Tô gostando Esse cara que não tá boa Tô gostando A autora tá ó Tá temperando Com tempero diferente Mas pais Com mentinhas Sabe? Adrian não quis realmente Dizer aquilo Ele só tá empolgado Por começar em uma escola nova Afinal Ela sempre vai ser Sua querida amiga de infância E voltará direto pra ela Quando perceber que Todo mundo ali não presta Estranhamente Apontando o dedo Pra coitada da Sabrina Quando menciona Que ninguém ali Todo mundo ali não presta E aponta pra Depois de uma defesa Daquela O coração da Marinette Tá batendo a 200 por minuto Tanto por aquele aluno novo Como por aquele gato preto atrevido E pra terminarmos A parte 2 Final desse capítulo de Origens Teria que se terminar Que nem O final das Origens Verdadeiras Que seria na cena Do guarda-chuva Na saída da escola Marinette esperava Na frente da escola A chuva passar Pra poder ir pra casa Até que o Adrian chega Mas de um jeito Bem mais pacífico Porque ele não tem Que se desculpar por nada Comentando que Havia um na TV Enfritando um rockmoth De cabeça erguida Muito legal Agradecendo E mencionando que Ele também foi muito legal A defendendo da Chloe Rindo porque Essas coisas não parecem A mesma Ou estão no mesmo nível Ela foi muito mais incrível Eu me sinto meio mal Chloe foi minha única amiga Tipo Desde sempre Bom Agora você tem a mim Eu adoraria Ser sua nova amiga Adrian Deixando o menino Sem chão por os momentos E como são amigos agora Que tal ele a acompanhar Até em casa E tem mais cena De Adrianette De eles conversando Enquanto andavam na chuva Com o Marinette Perguntando o que ele acha Dos novos heróis E obviamente Adorou o que a Tinoare Acha que ele mandou muito bem Com aquela coisa de Akuma Aí ela Certo E quanto a Scarlet Lady Ah Ela é a pior Toma crédito pelas coisas Sem ter feito coisa nenhuma Ai Eu te amo E observando aqueles dois Estava ninguém menos Que Mestre Fu Mas não com a cara boa E o Ace Diz que Não teria sido melhor Ele Sei lá Colocar a caixa Com os Miraculous No quarto dele Logo assim Gritando que aquilo Não é culpa dele Viu Ace Não é culpa dele E por esse vídeo É um capítulo um pouco Mais longo Até que na semana que vem Temos a Scarlet Tormenta Ou a Tormenta Dessa Isso se vocês continuarem Querendo essa série Mais do que tudo Exato né Rapaziada Vale pra nós aqui também Em termos mais um videozinho Do brabo né Da lenda Hora Cartoon Scarlet Lady A U Editor número 2 Cara Tô curtindo bastante Tô achando bem interessante Até porque tá mais Né A galera tá mais aqui Incisiva Tá mais assim Pra Frentax mesmo E eu tô gostando E bom E se vocês quiserem que a gente continue Vai depender de vocês Tá Deixar aquele like Então comenta aqui embaixo Se vocês querem ver mais também Tá Ainda vai ter muito conteúdo De Miraculous Aqui tem muito vídeo Que eu quero trazer também Ainda vai ter mais Umas livezinhas Aqui pro canal Hoje eu tô querendo fazer Uma livezinha pros membros Também tá Pra gente fazer o chase Junto dos episódios De Miraculous Então bastante coisa bacana Mesmo já esperando a gente Tá bom Além da cara dos filmes Também que eu já vou começar A assistir e trazer pra vocês E é isso Lembrar que tem muito conteúdo Aqui no canal Pedi pra vocês Continuarem sendo bem No meu canal Continuando esse apoio enorme E se puderem Deixa aquele like E no comentário Que eu acho que você gostar Se você não é mesmo Consegue seu nome no canal Pra ajudar a criar apoio E também poder ver Mesmo quando o canal Aterespado né Ajuda bastante Inclusive a cartilera U Também vai estar bem Aterespada pra quem é mingor Então vale bastante a pena E dito isso Dito isso Só agradecer A todos os membros do canal Agradecer a Monique E o Massome Monique é nosso universo E o Massome é nossa galáxia Muito valeu Pra esse apoio Pra esse carinho E também deixar Aquele salão Pros membros estrelas Aqui do canal Henrique, Gabriel O Iarli, André O Vitão, Normélia Arcano, Canofrota João Pedro, Sobixoi Suco de Maracajú Rini, Mariano Fofuxo Numi Místico Cecília Cauê Souza Liope Mega Plus Yuri Nunes Eloski Kaique Marcos Gregório Lupinos Pedro Lucas João Paulo Zé do Pão Ricardo André Borges Príncipe Mestiço Também agradecer O Otário Boratilice Pedro Lucas JR Vicente Bruninho Felipe Garcia Miraculous Poles E Ian Muito obrigado Por esse apoio Por esse carinho São brabos demais Também agradecer Os membros do planetas Aqui do canal Muito obrigado Por esse apoio Por essa força Muito obrigado Por ajudar Muito obrigado De pé Deixar aquele salvezão Sortidos aqui Para o Gatuno Para o Matheus Gamer Para o Cauã Lucas Pedro Henrique Marley Ateus Adri Um salvezão Para o Felipe Bols Para o Felipe Renan Para o Jefferson Aquele salvezão Para a Mari Para o Ian Liman Para o William Para o Miguel E para o Felipe Godoy E para o RX Então é por isso que a gente De mais conteúdos Lugos aqui do canal E valeu Falou